Tá, tá, tá. Então é no meu, né? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Meu Deus, cadê ele? Ai, ai, que susto. Ah! Não, não, não. Não, não. Quebrou a porta. Oi, 90. Caralho, que medo do canibal, mano. Guys, vocês têm que me avisar aqui, porque eu ativei o time. Tá comigo, tá comigo, tá comigo o nome, mano. Não, eu acho que a gente igual foi tempo. Eu chego nessa palha? Não tô olhando pra trás, foda-se. Tem deadlock. Gridei. Oh, eu sou muito main buba, mano. Eu sou muito main. Eu sabia que ele ia forjigar, eu sabia. Ah, não tem der. Vou tomar facecam. GG. Quem cair tá morto, mano. Ele foi ventar e se bateu. Ele foi enrolando. Saiu ou sai ainda, velho? Eu tô na Cautré. Só tem a Cautré aí, pode ir pra Shek depois que dropar aí. Eu não vou precisar dropar, não. Ele vai bambuzar. Bambuza buba. Vai sim, Kerem agora. Ativa, ativa, ativa. É muito mind game esse canibal. Pula. Nice. Vou lupar a parte mole aqui, mano. Vente em 5. Bota H5. Eita! O Demolist, tá tudo morrendo lá ou não? Não. É, tá 9x9. Mano, eu nunca vi esse mind game na minha vida. Ele dá 9x9. Ele tem deadlock. Ah, tá. Ele tem deadlock. Caralho, mano. Não tem palet na esquerda ou droparam? Eu dropei. Eu não quero tomar facecam. Mano, se você cair palet... Eu não pa Shek, mano. Droparam a cabana já? Não, não. Não, a Shek tá viva. Por enquanto. Por enquanto. Ele vai bambuzar, né? Eu vou sair daqui, vocês. Só tenho uma LT, tá? É tudo que eu preciso. Eita, me zonou. Bubam. Oxi. Bubam. Teronove. Ele bateu. Ele bateu. Não. Oh, eu não quero tomar esse noed, mano. GG, mano. Não tá mais comigo a Chase. Ih, oh. Quem cair vai ganhar um amigo, hein? Quer ganhar um amigo? Oh. Quer? Esse é perigo. Meu Deus, travei na árvore. Ele comentou no e-sapate. Mano, ele me deu em mim um no aberto. Quer saber? Quer saber, mano? Oh. Mano, eu vou cair. Não, velho. Tem palet noce? Oh, ele deu uma OK. Tô tentando chegar, acho. Dura mais um pouco aí pra eu formar uma banguita, só lá. Oh. Nossa, mano. Apliquei a... Minjigami. Eu não vou deixar 9 e 9, acho que ele tem deadlock. É, tem deadlock. Eu não consigo deixar 9 e 9, é isso que o Jack é bem na hora. Espera, ele achou que eu ia pular. Boopo. Boopo. É, enfim, ele me deu a check. 4 tá 9 e 9 Pulou, pulou de volta Tá Quais as chances de ligar meu Adrena, mano? Zero Ah, deu o mid de 1 Ai meu Deus, ele não irritou por algum motivo Morri Tô de base, né? É base, é base Não dá pra saber o que ele quer, mano Ele virou em mim no U3 Mano Mas eu não custa Para de ir aí, gente Ele tá dando o máximo de nada É em mim 3, é em mim 3, é em mim 3 Tô morto aqui, mano Sai, gente Essa aqui vai fazer a boa Me deadzonando, deadzonando É agora que eu não posso curar o ninja Vé, ele não dá mais bump não, véi Tá ninja vox Mita o ninja, Diego Nossa, cometeu o Adam Gostei de misto Que item que você tem na mão, hein, Gusta? Nossa Tá comigo no meio do mapa Não, Gusta Que que você tem de item na mão, mano? Tem um crachinha Dois, hein, vai sair Meu Adrena, liga Adrena Tô nos portão aqui já Portão 3 mesmo Tô no 1 Tá de rua Não Mano, ele não quer mais usar os bumps, mano Descobrimos aqui um bug Nicolas Cage errar Vamos no edge Eles tão abrindo onde esse check? É... 3 Peraí Peraí Tem ninguém um aqui não, não Ah, pegou um agora Eu tô abrindo nada não Deixa o 9-9, mano Tem que trollar Ele vai agigar em mim, mano Nossa, meu teclado Abaixo 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 Ai, meu Deus De mim eu agacho Passei Gente, meu jogo caiu Ah, eu tô muito feliz De nada meu jogo Pra você Me ajuda Você fica the best? Não Ah, eu tô muito feliz Esse blatt é muito legal Mano, eu sou sadaco, velho Vou passar a sede aqui com o voss Tô no 9 aqui Aquele gen lá? Aham Ah, vou pegar com você. Meu deus, mano, os pathings dessa Sadako é incrível, mano. Sim, essa Sadako é... Esse cara é diferenciado, mano. É diferente. Ela tá vindo aqui, ó. Ela tá vindo aqui. Que nego. Ó, vamos entrar aqui do lado. Olha lá. O cara me cortou. Por aqui no mate. Não dá pra ver se é cabeloso. Não dá não, pô. Relaxa. Tô stealth. Ah, vai estar pronto. Ah, eu tô com a fita, amigo. Ah, ela nem veio em mim. Tá acerto. Ah, meu deus. Ela respeitou a Palit, velho. Mano, o que esse cara tá fazendo? Nossa, ele pisca muito, cara. Ele tá coado, ó. É o dom da... Nossa, ele tem pavor de Palit, mano. Eu não cortei. Não, ele tá vindo em mim, não, né? Comigo, cara! Tá com medo, cara. Tá com medo, velho. Tá com medo, velho. Tá com medo, cara. Vai jogar robô, ok, né? Ó, me dá uma bang. Ó, me dá uma bang, hein? Mas ela tá vindo em mim, mano? Nossa, olha a combinação que ele fez, mano. Crime do crime. Ah, meia, né? Meia, meia, né? Eu usaria essa esquina. Nossa, ela tá se travando em tudo, né, mano? Mano, o quê? Ah, tá trol. Não, não, não. Tá trol, tá trol. É pra trolar? Não, se é pra trolar, vamos trolar, velho. Eu sou louco. Trola já. Ó, esse curve foi preciso. Não vou mentir. Nossa, o pai tá muito bom de desviar de curve, mano, papo reto. Anos de treinamento, velho. Zonou, velho. Pegou em mim, cara. Nossa, eu dei um c-dex-zão aqui. Nossa, eu sei quem precisa, hein? Mas por que que ela virou em mim? Não sei, ela achava que não era fã de Resident Evil. Ah, meu Deus do céu. Voltou pra mim, voltou pra mim. Espera, voltou? Nossa, voltou pra mim. CW, cheque. Eita, ela tá vindo... Ah, meu Deus, mano. Ah, meu Deus. Mas o Jango 7 tá no 99 barra 88. Vou cair base isso aí, gente. Sai. Vai ver que vai sair daqui a pouco. Fez aqui? Ah, ela errou. Eu desvii a toa, mano. Fez aí? Não. Fudeu. Nossa, eu sou muito bom de desviar de curve, mano. Vou dar check. Ah, pegou, velho. Ah, o banco vai demorar 10 dias pra voltar o curve dela agora. Ah, não. Espera. Ah, cara, sério? O que que eu... Esse cara tá troll. Essa... Não, voltou pra mim. Não sei se... Ela não sabe quem ela comita. Ah, meu Deus, velho. Tô maior maluco no pedaço que ela vira em mim. Maluco no pedaço. Tô observando as... Cara, por que que ela não me give, mano? Ué, o que ela fez? Nossa, ela foi por dentro da minha, mano. De boa. Tchau, tchau, tchau.